Música Está no ar mais um Alerj Debate, que hoje recebe o deputado Marcelo Freixo e o antropólogo Luiz Eduardo Soares, para falar sobre segurança pública e sobre o livro Justiça, que está sendo lançado. Muito obrigada pela participação dos dois. Luiz Eduardo, a gente sabe que você é um dos autores do livro Elite da Tropa, que acabou dando origem também ao filme muito popular, que é o Tropa de Elite, que de uma certa maioria fez essa denúncia da corrupção entre os segmentos da segurança pública, dentro da polícia. E agora você está lançando o livro Justiça, eu vou mostrar para quem está em casa, está sendo lançado agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do livro, qual a ideia dele, o que ele quer passar para os nossos leitores. Se você me permite, Natália, muito obrigado por me receber, estar aqui com o deputado Marcelo Freixo, meu amigo, velho parceiro de tantas jornadas, é um prazer muito grande. E já que você mencionou a história, mencionou o filme Tropa de Elite e o livro, os dois livros, Elite da Tropa 1 e 2, eu acho que seria oportuno lembrar que nós temos uma história que se interpenetra, uma ecoando a outra e mostrando que, a despeito de muitos avanços, nós continuamos no Rio de Janeiro patinando na questão da brutalidade policial, da corrupção policial, entre outras. No início do ano 2000, eu era subsecretário de segurança pública, coordenador de segurança, justiça e cidadania do Rio de Janeiro, desde 1º de janeiro de 1999 até março de 2000. E eu tive de sair do país, fiquei um ano fora do país e dois anos fora do Rio de Janeiro, por conta de enfrentamento com o que eu chamei a banda podre das polícias, etc. Você acabou sofrendo ameaças e precisou sair. Marcelo conhece bem essa narrativa, essa trama. E o Marcelo, recentemente, teve de sair para rearranjar a sua segurança, respirar um pouco, reestruturar, né, Marcelo, essas condições, justamente por estar enfrentando de novo corrupção policial, as máfias policiais. E quando dizemos isso, eu tenho certeza que o Marcelo concorda, porque ele também sempre enfatiza esse ponto, nós não nos referimos às polícias como instituições ou aos policiais como categoria, mas àqueles que são muitos, infelizmente, que agem com brutalidade, que se corrompem, que montam as milícias, etc., etc., e que na verdade desonram a categoria e inclusive os seus colegas de profissão, que são honrados, honestos e arriscam a vida por salários indignos e merecem todo o nosso respeito e admiração. Mas o grande desafio das polícias permanece. Nesse livro Justiça, eu procuro refletir um pouco sobre justiça criminal no Brasil. É um livro escrito para todo mundo. Eu pensei no jovem, no adolescente, mas também nos nossos colegas, nos especialistas. Será que seria possível escrever um livro problematizando a justiça criminal no Brasil, que pudesse ser lido por qualquer pessoa interessada? Porque eu vejo que esse é um tema de todos nós. No entanto, os livros em geral são livros conceituais, com um repertório de categorias e uma retórica extremamente difícil, quase impenetrável para o não especialista. Muitas vezes é voltado só para alguém da área jurídica mesmo. Exatamente. Então a ideia é discutir os temas de uma forma bastante ampla, simples. Temas que são, na verdade, difíceis. Basicamente, a ideia é justiça não é punição. Muitas vezes nós confundimos justiça com punição. A justiça não é isso. A punição não tem de ser necessariamente privação de liberdade. Privação de liberdade é uma violência, uma brutalidade que nós só deveríamos aceitar. E o último caso, quando não dispomos de outro recurso para manter afastadas algumas pessoas que estão praticando atos muito violentos, ameaçando os outros. Então, nesse caso, já que não dispomos de uma alternativa no momento, isso seria tolerável, aceitável. Mas apenas, em último caso, discuto a ideia de proporcionalidade, desconstruindo essa ideia. De proporcionalidade entre o crime e a pena. E, sobretudo, sugiro que, ao invés de nós trabalharmos sempre no diapasão da vingança, porque a ideia da justiça retributiva, no fundo, o princípio subjacente à justiça retributiva, como o nome diz, é a retribuição. Faz-se o mal e recebe-se em pagamento o mal equivalente, que seria corretivo supostamente. No fundo, é a lógica da vingança, da reciprocidade, de fato, funcionando como vingança. Essa é a ideia da punição, é a emoção envolvida nesse tipo de concepção. E a ideia sugerida é que nós nos orientemos mais para o futuro e para a mudança das condições geradoras dos problemas que queremos evitar, do que para o passado, ainda que, evidentemente, a responsabilização seja importante e a reparação devida às vítimas também. Mas, além de voltarmos mais para o futuro, buscando reconstituí-lo para que se evitem os problemas que nós estamos querendo prevenir, seria importante também adotarmos mais uma perspectiva de corresponsabilização do que de responsabilização, porque, muito frequentemente, os crimes, os atos que são definidos como crimes, envolvem, em níveis distintos, a participação indireta e a responsabilidade de muitos outros atores institucionais da sociedade. Então, corresponsabilização, preocupação com o futuro, deslocamento da ideia de punição para uma ideia de reconstituição das condições de vida, daquela vida que propicia o fato, e uma visão mais compreensiva do fenômeno. São esses os princípios que estão expostos aí. O Luiz Eduardo está falando justamente dessa questão de se rever, a questão das penas, e também, mais do que isso, de se rever o que é o fato gerador de toda essa violência, de tudo que leva essas pessoas a passarem por esse processo judicial. E é um assunto até que a gente tem debatido aqui, no Alerjo Debate a gente já debateu, a questão do sistema penitenciário, que da forma como está, não funciona. Exatamente. Olá, Natália, Luiz, grande amigo. Olha, é mais uma contribuição do Luiz Eduardo Soares nesse debate que já está há tanto tempo, nessa estrada. A gente é muito amigo, muita proximidade. O Luiz, antes disso, quando introduziu, ele falou algo que para a gente é muito caro. O quanto esse debate sobre a polícia, sobre a justiça, não é um debate contra as instituições, não é um debate para reduzir o papel das instituições. Nós acabamos, na Comissão de Direitos Humanos que eu presido, acabamos de fazer uma audiência pública sobre autos de resistência. E tem muita resistência ao debate do autos de resistência, no sentido de entender que possa ser um debate contra a polícia, e não é. Isso precisa definitivamente ficar claro. A melhor maneira de nós valorizarmos a polícia, de nós termos uma justiça, um sistema de justiça criminal que funcione, não é a gente esconder as falhas, não é a gente esconder os problemas, e sim tornar isso cada vez mais público, tornar esse debate cada vez mais próximo a essa população. Por isso, com o intuito do Luiz de fazer um livro que possa ser acessível a quem não é necessariamente estudante de direito, ou quem não é um sociólogo, mas que pensa justiça, que deseja um mundo mais justo, e que quer debater, e quer fazer parte desse universo de ideias. Isso é extremamente importante. Eu tenho dito há tempos que a luta política, hoje, por um mundo mais justo, é uma luta pedagógica, de caráter pedagógico. Então, o autos de resistência, por exemplo, que a gente tem forte no Rio de Janeiro, mesmo que tenha caído nos últimos dois anos, mas é muito forte, é num patamar ainda completamente inaceitável, não significa um debate contra a polícia, que a polícia não possa agir, que em determinada circunstância a polícia agindo não possa ter uma vítima. A lei garante isso. Não, mas é discutirmos o quanto tem de extermínio, o quanto tem de homicídio que não tem qualquer justificativa diante da lei. Tudo que é desnecessário e evitável. Que tem que ser investigado. Isso é bom para a polícia, em primeiro lugar. Para a polícia isso é importante, você separar isso. O processo de valorização, de reforma, de mudança na polícia, passa pela superação desses problemas. Então, da mesma maneira, a justiça é criminal. E aí tem um fator pedagógico muito importante, que a gente tem um passado escravocrata que é forte, e onde durante muito tempo não só a justiça foi um processo de vingança, de controle, mas também de castigo físico. E não é à toa que até hoje nós buscamos instrumentos na luta contra a tortura, que não é algo do nosso passado. A tortura ainda é sistemática, ainda é permanente. A tortura ainda faz parte do nosso cotidiano. E de alguma maneira convive com um processo de tolerância muito preocupante por parte da sociedade. Então, nós temos na justiça criminal hoje alguns elementos que são completamente indefensáveis, que são insanos. Nós temos no Rio de Janeiro uma média de 70% de reincidência no crime de quem está preso. Isso são dados do próprio Tribunal de Justiça. Isso é inaceitável. Isso mostra o quanto esse sistema de privação da liberdade a qualquer custo, e penas cada vez maiores, não funciona. Não recupera ninguém. Não funciona. Como a gente costuma dizer sempre nos debates, o sistema prisional é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Então, isso precisa ser pensado. Quais são os instrumentos? É normal, é natural que você possa gastar R$ 1.800 por mês com alguém preso nas condições que você encontra nessa pessoa? Não existe outra maneira de você trabalhar com uma lógica de justiça que seja mais eficaz, melhor para a sociedade? E aí tem, o Luiz Eudal tem toda a razão. Tem um elemento que é determinante, que é você construir na sociedade, através desse debate institucional, a diferença entre justiça e vingança. Isso é decisivo. Porque se for para buscar vingança, é isso. Nós vamos gastar muito para tornar as pessoas cada vez piores. Luiz, como o deputado está falando, não se trata de você querer só crucificar a polícia também. É preciso entender que a polícia faz parte até dessa garantia de direitos da população, que não é eliminando a polícia ou querendo transformar em uma outra coisa, que vai se resolver o que está aí no problema da segurança pública. São trabalhadores, eles também sofrem todo tipo de discriminação, espoliação. E uma pesquisa relativamente recente, em 2009, que eu fiz com o Marcos Rolim e Silvia Ramos, com apoio do Ministério da Justiça e do PNUD, ouvindo 64.120 profissionais de segurança pública em todo o Brasil, não apenas policiais, mas incluindo todas as polícias brasileiras, nós chegamos a conclusões surpreendentes. A massa dos policiais é muito crítica. Deseja um outro modelo de polícia, deseja uma transformação profunda da estrutura organizacional da segurança pública, incluindo com ênfase as polícias, inclusive as suas próprias, a polícia militar, a polícia civil. Eles são muito críticos do processo de formação, de treinamento, das táticas e estratégias utilizadas. Se dizem vítimas de violações de direitos humanos, relatam histórias nas quais eles são objeto de agressão, de violência, de desrespeito. E não dos criminosos, como seria de se esperar, mas das próprias instituições. Também, não como praticantes de violações de direitos humanos, mas como vítimas. Como vítimas. As instituições nas quais eles trabalham, os tratam com desrespeito, muito frequentemente, às regras de funcionamento, às regras disciplinares, os regimentos internos, frequentemente são até inconstitucionais. Então, nós estamos diante de uma situação que é inaceitável para a sociedade e para os policiais. Mas a maioria deles se sente vítima desse processo também. Então, essa estrutura arcaica que foi legada pela ditadura e recepcionada por nós acriticamente, não serve a ninguém. E esse processo de transição democrática no Brasil, que silenciou sobre o momento de verdade, transitando rapidamente para a segunda etapa, que seria da reconciliação, esquecendo aquele momento que, segundo Mandela, é indispensável para que haja o perdão e o entendimento, que é o momento em que nós olhamos nos nossos próprios olhos, enquanto nação, reconhecemos a barbárie que perpetramos, olhamos a crueldade nos olhos, nos envergonhamos, nos arrependemos como nação, e passamos a página. Mas depois desse ritual de passagem profundo, que deixa uma marca na história, é o momento da verdade, qualquer que seja a decisão subsequente, punimos ou não os criminosos, os torturadores, etc., o momento de verdade é indispensável. Como nós não passamos por isso, bem à brasileira, varremos para debaixo do tapete, esse passado, ele nos assombra até hoje. E a cultura das áreas de segurança, das instituições que atuam nas áreas de segurança, está ainda profundamente marcado por essa tradição, por esses valores que foram herdados desse período anterior. Então, falta esse momento de revisão do passado, com uma simbologia forte, para que nós ampliemos a experiência da transição democrática e a estendamos, inclusive, para a cultura das corporações policiais. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre justiça e segurança pública no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já. Tchau, 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 tchau Amém.